O planejamento é algo que planeja a sua vida, planeja a sua empresa. E o que é planejar? Muita gente tem dificuldades em criar um planejamento, em executá-lo. E você, quando se programa, quando planeja algo, a conquista é inevitável. Por que tanta gente não faz isso, não se planeja? Porque não é algo fácil e simples, mas existem técnicas, dicas para te ajudar. E é disso que nós vamos falar hoje com a diretora do Del Carnegie Ribeirão Preto, que vai contar para a gente como fazer e trazer dicas preciosas. Mariana, é possível fazer um planejamento, executar o planejamento? Na verdade, existe uma grande dificuldade nisso tudo. Isso, a gente naturalmente já faz o nosso planejamento todos os dias, quando a gente acorda. Só que ele não é formalizado. E muitas vezes, quando a gente não formaliza, fica mais difícil alcançar os objetivos que a gente quer, superar as expectativas que a gente quer para a nossa vida. Então, por isso a importância de parar um tempo, que seja anual, que seja mensal, que seja semanal, o que ficar mais fácil para a pessoa, mas parar um tempo para fazer um planejamento adequado, de acordo com as expectativas que você quer para a sua vida, para a sua carreira. É, e muitas vezes, Mariana, as pessoas se queixam, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, por não atingirem os objetivos. Mas, onde estão os objetivos? Às vezes, está ali dentro da cabeça da pessoa, e ela não está correndo atrás para alcançá-lo. E o planejamento é uma boa maneira para conquistas? Sim, é uma ótima maneira. E aí tem algumas dicas, ou alguns cuidados a tomar nesse planejamento, para que ele fique mais de acordo com o que você espera para os seus objetivos. Então, por exemplo, muitas pessoas, quando vão planejar o próximo ano, que nós estamos num mês bem típico para isso, quando as pessoas vão planejar o seu ano, muitas vezes olham para o ano anterior e planejam o próximo baseado no que você fez o ano anterior. Esse ano até está um pouco ruim para a gente fazer esse tipo de planejamento, porque muitas vezes as nossas metas não foram alcançadas o ano passado, muitas vezes ficamos abaixo do esperado em produtividade, em faturamento, em outras coisas assim. Então, se eu me baseio só pelo que eu fiz no ano anterior, eu limito os meus objetivos. E aí a gente fica com a sensação que está andando muito devagar e a vida está mais rápida do que a gente, né? Então, uma dica é pensar para frente no que eu quero. A partir do que eu quero, aí sim eu começo a planejar as minhas ações, colocando o prazo, por exemplo, para ficar mais fácil de executar. E eu vou te fazer uma pergunta difícil de responder. Essa é difícil, é. E o que é planejar? Bom, planejar, como a gente conhece mais basicamente, aqui para simplificar, é quando eu coloco no papel ações, prazos, metas específicas e executo de acordo com o que eu planejei. O que acontece é que, às vezes, por que a gente não consegue simplesmente fazer isso e seguir conforme a gente planejou, conforme a gente queria? Porque por trás disso tem o nosso comportamento. E, às vezes, o nosso comportamento nos impede de executar aquilo que a gente queria. Às vezes, o comportamento, por exemplo, de centralizar muitas ações. Então, eu posso colocar vários papéis escritos de ação, mas humanamente, sozinho, não consigo fazer tudo. Então, muitas pessoas, as mais centralizadoras, podem esquecer, por exemplo, de colocar no planejamento que você precisa ter mais equipe, que você precisa delegar, preparar, qualificar outras pessoas para te ajudar, por exemplo. É, isso aí é uma verdade imensa. E uma das coisas, o nosso tema de hoje é planejamento, como planejar, como executar. É disso que a gente está falando. E fica aí uma dica para um próximo tema, que é essa questão de treinar pessoas. Porque para treinar pessoas, sem fugir do nosso tema, mas é importante, acho que a gente falar disso, precisa de dedicação e de tempo. Exato. E pode ser que o planejamento, quando você está fazendo, por exemplo, para a sua empresa, para a sua área, ela necessite de outras pessoas e de qualificação de outras pessoas. E, muitas vezes, precisa de uma qualificação própria. porque, às vezes, tem um objetivo bem desafiador e um comportamento que não está me ajudando a alcançar esse objetivo. Então, eu preciso me trabalhar também. Preciso desenvolver novas habilidades para conseguir executar essas ações de forma mais rápida, de forma mais fácil e aí alcançar as metas. É, eu vou fazer um parênteses aqui que eu acho importante. por que a Mariana do Del Carnegie foi convidada para falar disso? Porque a Mariana, junto com o Del Carnegie, são especialistas nesse assunto. Especialistas em treinar pessoas, em criar essas rotinas, em conduzir, em treinar equipes. É importante a gente ressaltar, para quem não conhece o Del Carnegie, e o porquê da Mariana estar aqui e ser nossa convidada hoje, porque realmente, muitas vezes, a gente não está capaz, né Mariana? A própria pessoa não está capaz e pronta para treinar alguém. Ou não tem tempo para isso. Ou precisa dela própria ser treinada. Exato. Nós somos muito habilidosos em diversas coisas. Cada um de nós temos habilidades específicas e muito boas. Não quer dizer que a gente é perfeito em tudo. Então, daí vem a importância de aprimoramento pessoal, profissional, e bem planejado durante um ano. Porque hoje nós estamos numa correria, né? Todo mundo fala isso. Ah, eu estou na correria. Então, quando vê, passou o ano de novo, e aí de novo você não se qualificou, e de novo não atingiu as metas que você queria. Então, daí vem a importância de colocar isso no planejamento e fazer isso já, né? Aproveitar esse início de ano para começar também a ter um pouco mais de vantagem em relação a essa qualificação e esse planejamento. Por exemplo, fazer um planejamento melhor da parte financeira, ajuda também a se planejar com agenda, com datas melhores, né? Aumenta a produtividade. Então, quanto antes for feito isso, mais assertivo você vai ser na sua carreira e no seu aspecto pessoal também. É, e vai ter conquistas, né, Mariana? Mariana, eu acho que o sucesso, prosperar, e prosperar é na vida pessoal e na vida profissional, seja uma empresa, a gente às vezes fala dentro das empresas grandes e das pequenas também, acho que as pequenas têm até mais dificuldade, porque as empresas grandes têm setores, setor de marketing, diretores, enfim. As empresas pequenas acho que sofrem mais e é uma boa maneira, né, você ter alguém que faça esses treinamentos para evoluir, para executar, para pôr em prática, porque eu não sei se você viveu isso já no Dell Carnegie, essa coisa da conquista, de fazer o planejamento e chegar lá na frente e olhar para trás e falar, nossa, realizei! Exato. Isso acontece? Sim, a primeira coisa que nós trabalhamos em quase todos os nossos programas é a visão. É a pessoa saber fazer uma visão, visualizar o que ela quer para frente e aí, como a gente costuma deixar isso bem claro com técnicas que ajudam a criar essa visão de forma assertiva, a gente participa de bastante conquistas das pessoas relatando para nós que atingiram essa visão conforme elas planejaram, trabalhando as habilidades necessárias para alcançar aquela visão. Bom, então você vai nos presentear a nós e ao nosso público com três dicas precisas para iniciar esse primeiro passo para planejar. Então vamos lá, a primeira dica é você se visualizar para o futuro, imaginar o que você quer e a partir desse desejo fazer as ações necessárias para chegar lá. A segunda dica é você formalizar isso, colocar no papel com prazos, números que vai te ajudar a visualizar melhor, a ser mais assertivo nisso. E terceiro, planejar as contingências. O que significa isso? O plano B, se aquela ação que você colocou no papel não acontecer por algum motivo externo, qual vai ser a sua contingência para você conter os estragos de não ter acontecido. Então sempre colocar um plano B também para que assim a sua meta seja realizada mesmo e que você tenha os seus objetivos alcançados. Amei! Eu vou colocar em execução todas essas dicas, até porque eu já participei do Del Carnegie, então eu tenho aí mais ferramentas. Mas para quem não as tem, é possível fazer os treinamentos esse ano, tem treinamentos para sair, vocês estão se organizando aí, como é que está a vida do Del Carnegie? Sim, nós estamos com todos os nossos programas de treinamentos abertos, online e presencial, tomando os devidos cuidados e os cuidados necessários, mas já estamos retornando aí a partir de fevereiro. E como é que faz o contato com você? Pode ser pelo nosso site, o portal delcarneguy.com.br ou através do WhatsApp. Que legal, querida. Muito obrigada pela sua presença, mais uma vez aqui conosco. E dicas preciosas para você. Planeje a sua vida, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a vida da sua empresa, que as conquistas acontecem. Na verdade, não são milagres. Quem vai fazer tudo isso é você. Mas faça o planejamento. Se precisar do Del Carnegie, procure, vale a pena, faz diferença. Os objetivos, eles têm que estar ali escritos para a gente alcançá-los. 2021 está começando e é hora da gente se planejar para a gente poder, no final do ano, ter muitas comemorações. O ano está começando e é hora de colocar tudo no papel. e é hora da gente